Quando a gente fala de, ai meu Deus do céu, eu vou ter que ser mentor, eu vou ter que vender, nossa, eu acho que eu não quero. E aí eu me privo, eu me privo de um dever meu, que é compartilhar as minhas vitórias, as minhas superações com pessoas que estão tendo dificuldade hoje na vida, por passar por coisas que eu já passei e sei como superar e sei como sair de lá, justamente porque eu não quero vender. E aí a gente pode pensar aí, como que seria, então, se a gente tirasse a peça venda do processo? Como que seria o processo? Se a pessoa chegasse e ela viesse até você e ela quisesse o que você tem para entregar e ao final ela vira e pergunta quais são as condições para você entregar o que você tem para entregar para ela, você comunica as condições e ela fala assim, ok, eu topo. Perfeito, sim. É uma compra, né? Não é uma venda, é uma compra, né?